Música Transporte Público continua para Arbiru, também estacionamento lá é suficiente. Transporte Público bis o C. Ponta Leste, deve normalmente, tudo a passageiro, o C. Município, Haneza Manatuto, Baukau, Viqueque, Nolauten, durante Né, Balu, Paradeit e a Estrada Público, Sira, e a capital Dili, também estacionamento, becora lá é suficiente. Nune motorista, Sira, o seu governo, atutou a atenção para o problema, Né? Nune transporte, Sira, Beleparato, ir nha Fátim. Agora, na dada, a minha, tu lá é a passageira, o C. Los Paros, mais Dili, também termina, o C. Los Paros, não é, mas termina lá, já, mas termina lá, já, mas termina lá, não é? Número, 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 N Terminal foi um barulho, um barulho, um barulho para parar. Jumbo, um barulho, um barulho, um barulho para parar. Eu não quero, um barulho, 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 um barulho. Felicia Fonseca, benvinda, Jimenez, GMN.